Dona Isabel veio usando a camisa com a foto da filha Isadora. Ela diz que chegou a hora de levar a discussão sobre segurança nas escolas para mais perto dos pais. Eu acredito que tem que ter integração entre família e escola, tem que responsabilizar a família. Isadora de Moraes é uma das vítimas do atentado que aconteceu no dia 20 do mês passado. Ela continua internada no CRER. A diretora da escola, a professora que conversou com o assassino minutos depois do crime e os estudantes Lana Fleury Borges e Iago Marques também participaram da audiência. O pai e o tio de Marcela falaram da importância da reunião. Positivo, né? Esperamos que através daqui a gente possa colher alguma coisa para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Essa audiência pública é a soma de mais lutas que estão no Brasil em prol de uma melhor educação. Para a subcomandante do Batalhão Escolar da Polícia Militar, é hora da sociedade se envolver um pouco mais em temas como segurança nas escolas. Tem que estar cooperando, tem que estar orientando, tem que participar da vida da criança e do adolescente. A audiência pública foi proposta pela deputada estadual Adriana Costa do PT. Ela disse que chegou o momento dos pais participarem mais da vida escolar dos filhos. É um tema muito doloroso e muito complexo, mas que nós precisamos nos unir enquanto sociedade para encontrar os caminhos de um Estado, de uma cidade mais segura para todos nós.